Zumbi, tem que saber como era o zumbi, ele estava seguindo você, ele estava dentro de casa, ele estava deitado na cama, mas zumbi é demônios, demônios de deformação, espíritos hereditários, não tem outra, tá? E quem sonha com zumbi tem complor, toda pessoa que sonha com zumbi tem complor espiritual atrás dele ou dela, e tem problema no seu comportamento, você vai ter que lutar contra demônios e contra você mesmo, você vai ter que mudar você mesmo, aí depende do zumbi, aqueles zumbis são demônios de deformação, isso às vezes é um ciúme exagerado, às vezes é uma passividade exagerada, tá entendendo? As pessoas esquecem que nós temos que lutar contra demônios e contra nós mesmos, que às vezes a gente é abestalhado, eu admito quantas vezes eu fui idiota e burro, e burro e idiota, idiota e burro e burro e idiota, e levei na cabeça, agora não foi o demônio, foi o cão do inferno, foi eu, estúpido, estúpido, eu, eu, eu mesmo fui estúpido, então, nós temos que saber que nós temos que lutar contra espíritos e contra deformações que nós temos, você tem que pedir a Deus para vencer os demônios de dentro e de fora de você, e as deformações também se apresentam em forma de zumbi, a vida passa muito depressa, passa, viu? É um vapt-vapt, então, preste atenção, sonhar com zumbi é demônios de deformação, essa deformação pode ser uma brutalidade, uma ignorância, uma chatice, eu já vi muita gente ser derrotado, porque eu gosto disso, não gosto daquilo, o computador faz tudo com a linguagem binária, né? Sim, não, não, sim, sim, não, não, sim, sim, não, não, sim, e as pessoas também fazem, mas às vezes o cara gosta do que é errado e não gosta do que é certo, eu já vi tanta gente se ferrar nisso, ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, como se ela fosse a última Coca-Cola do deserto, você pode até ser a última Coca-Cola do deserto, mas se você não for bebida, vai secar, então você tem que dar uma chance e mudar você, você se acha gostosa demais, o que adianta uma comida ser gostosa e você aguentando comer? Hã? Ou você se acha feia? Ah, eu sou tão feia, não existe ninguém feio, rapaz, existe gente até que é tanto feia que é bonito, não existe ninguém feio, né? Não existe esse negócio de gorda, ai, eu tenho uns peitos grandes, peitos caídos, tem um que adora peitos grandes, peitos caídos, que batem no pé, isso é coisa da cabeça, que botaram na sua cabeça, então são deformações, ai, eu só quero um doutor, eu só quero um homem de olho azul, eu só quero um homem negro, eu só quero um homem branco, eu só quero um homem alto, eu só quero um homem baixo, nessa frescura, frescura, mas eu tenho direito, pastor? Tem, você tem direito, tem opção, mas não a frescura, não você mesmo se destrói, por isso que a Bíblia diz, que se você for justo demais, você se destrói, já vi mulher acabar um namoro, porque o cara chamou porra, ai, ele chamou porra, é mundana do mundo, depois fica só, e tá só até hoje, tá só até hoje, uma santidade já é doida, idiota, pode ser uma deformação, gente que quando tá no mundo, dá pra gatos e cachorros, aí quando vai pra igreja, é uma santidade que não beija na boca, exagero, só, essas pessoas que eu conheço, só, só, vai morrer só, porque, existe deformações, eu aproveito esse sonho, né, pra falar sobre deformações, nós temos que vencer esses, esses, zumbis, são demônios de deformação, o que é um zumbi? É um homem que só funciona, um desejo, o que é que o zumbinho faz? Come, ele come, mata e come e mata, ele, ele vive pelo desejo primário, então, uma deformação pode ser espírito de raparigagem, uma deformação pode ser dinheiro, 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 uma deformação pode ser beleza, eu só quero um homem bonito, eu só quero um homem lindo, eu só quero um tioá lá, um ranço siberiano, depende, velho, não tem, o cara vai até com vira-lata, mas desde que seja homem de verdade, né, então, é, e eu já vi até o contrário, mulheres que odeiam o homem bonito, é, ah, eu não quero casar com o homem bonito, não, homem bonito, a mulher fica dando em cima, eu digo mulher, hoje a mulher está dando em cima, até de cachorro, enquanto mais homem, não vá nessa não, se o cara for direito, ah, eu quero um homem pobre, porque o homem com dinheiro é raparigueiro, eu conheço cara que não tem nem o que comer, e é raparigueiro, então, o espírito de deformação, é quando o demônio ativa só uma área da gente, seja qual for a área, ele ativa só uma área, e essa área faz a vida do cara descontrolar todinha, é como se o cara andasse com um pé só, então, exemplo, o zumbi, ele, quem sonha com o zumbi tem, é, é, complor, vários complores, quem sonha com o zumbi tem problema de deformação dentro da pessoa, é como raiva, a gente tem que aprender a ter raiva e tem que aprender a odiar, e tem gente que tem raiva e mata a família toda, né, e tem gente que tem raiva e daqui a pouco não tem mais, daqui a pouco está com raiva e depois está rindo, por isso que a gente tem que ser como criança, criança está chorando e daqui a pouco está rindo, entendeu? É, então, é, esses espíritos que mexem com, com a gente, é, eles, eles, geram um, um sentimento só, você fica achando que é gordo, que é gordo, eu sou gordo, eu sou gordo, mulher não quer, eu não sou gordo, eu sou gordo, eu sou gordo, tem mulher que gosta de homem gordo, pode procurar uma negra que gosta de você gordo, ela vai até morrer, adora homem gordo, mulher gorda? sim, o que é que tem? tem cada mulher gorda, lá nos Estados Unidos tem um lugar lá que tem um campeonato de mulher gorda, é, campeonato, lá são mulheres que tem assim, 200 quilos, 180 quilos, eles pesam até os peitos das negas, tem nega lá que só de peito é 15 quilos de peito, aí os homens, tá entendendo? é, espírito de deformação, ele, ele, ele fixa só no canto, fixa, tá entendendo? fixa uma ideia na cabeça da pessoa, e essa ideia destrói a pessoa, né, então, aí quando a pessoa tem esse problema, geralmente tem ideia fixa na cabeça, e até na religião, eu só quero um homem que Deus mandar, só quero um homem que Deus mandar, mas como é que tu vai saber que Deus está mandando? não sei, eu só quero um homem que Deus mandar, aí Deus vai botar uma cordinha e descer da terra, ô, segura aí, moleque, lá vai o cara, como é que Deus vai mandar? né, o leiteiro está doido por tu, o leiteiro, eu só quero um homem que Deus mandar, e Deus não pode mandar o leiteiro, não? hã? é, meu avô dizia, você é muito novo, menino, quando um dia você experimentar uma mulher gordinha, você não é querendo, outra, outra mais nunca, outra magra mais nunca, tem a maguinha, tem a gordinha, não importa, não tem como você entender, adoro isso, é, então, a questão de você fixar numa coisa só, cuidado com fixação, fixação, olhos no meu quarto, fixação, I love you, I baby, então não fixa nem na religião, tem que ser crente, tem que ser batizado, tem que ser crentinho, tem que ser batizado, ah, meu amigo, se crente fosse melhor do que outro, não existe, a religião não torna você melhor, a religião é para levar você para Deus, tudo bem, mas tem cara na religião que é pior do que o cara fora, e eu conheço muitas mulheres que casaram com homens fora da religião, e hoje ele é pastor, eu conheço uma, que, esse cara é ótimo pai, ótimo marido, eu fiquei até olhando, rapaz, é um ótimo marido, é um ótimo pai, vive para a mulher, é um cara bonito, lindo o cara, aí quando ela conheceu ele, ele era o gerente dela, ela fazia sapato, e ele também, ele era o gerente dos sapatos, né, aí ela ficava fazendo sapato, e ele, esse sapato tem que melhorar, e ela, é, é, eu não estou sabendo, me ensine, que eu sou meio abestalhada, aí ele, ó, você dobra aqui e tal, aí ensine de novo, aí foi nascendo um treco treco entre os dois, tá entendendo, e a família, é, só casa crente com crente, mas ela disse, não, ele não é crente, não é, um homem direito, é um homem que tal, pronto, se relacionaram, casaram, tiveram dois lindos filhos, né, vivem muito bem, porque o cara é muito controlado, se formou em teologia, é pastorzão, teólogo, né, e é um ótimo marido, cara, e é lindo o cara, ele é muito bonito, né, e, é um bom marido, um homem que se a mulher fazer, ai, o que que ele tá vendo aí, tá, é um homem que vive pra ela, então, é, fixação em religião, tem que ser crente, tem que ser crente, bl, 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 eu não tô mandando você casar com o marginal não, tá, eu tô dizendo, religião não é tudo, e pronto, né, você vai casar com a filha do pastor, o pastor dele é crente, é não, papai, não é crente, não presta, mas ele é doutor da Universidade Federal da Paraíba, ah, e outra coisa, é, ah, traga o rapaz pra conhecer, eu gostei dele, eu gostei demais, papai, papai, eu vou casar com o homem, o senhor é pastor, sim, é, mas ele não é crente, é não, ó, não é luz, tem que ser luz com luz, luz com luz, ah, tá certo, mas ele é alemão, ele fala grego, ele fala alemão, e ele é empresário da Volkswagen, ó, aí é outra coisa, eu pensei, eu tô falando de homem, eu não tô falando de alemão, alemão é outra coisa, é, traga ele pra conversar, ele fala brasileiro, aí, às vezes ele fala, ah, traga, traga, já marcaram o casamento pra quando? Ah, eu comecei a conhecê-lo agora, não, marque logo o casamento, segura esse cara, ó, gente, cadê o luz com luz? Não, mas eu já tô vendo uma lamparina acesa lá no fundo desse cara, ah, tu tá vendo, ó, meu Deus, então, a, a questão das deformações, se apresentam nos sonhos em forma de espíritos, e, é, zumbis, veja aí, sonhar com zumbi, Jô Wilson de Assis, sonhar com zumbi, Jô Wilson de Assis, é, também, por exemplo, mulher que não se aceita, eu já vi mulher morrer, a mulher deixou de comer, deixou de comer, tá doida sem morrer, ela queria ser magra, ela queria ser magra, aí eu cheguei pra ela e disse, mulher, tu vai ficar magra, não, tem que ser magra, tem que ser magra, tá, é, não, eu não tô falando que, você é deformado, eu tô falando sobre o sonho, e pessoas que tem deformação, mas todos nós temos deformações, a ser corrigida, ou não, ou é perfeito, mas quem sonha, com um zumbi perseguindo a pessoa, porque alguém falou aí, não sei se foi você, alguém falou aí, que sonhou com zumbi, mas o zumbi tava como? Tava perseguindo, tava deitado na cama, tava em cima de você, então dependendo do zumbi, significa espírito hereditário, ou espírito de deformação, e existe deformações na gente, uma delas é mulher que não se aceita, homem que não se aceita, já viu acabar casamento, porque queria uma mulher pequena, porque a namorada dele, disse que ele era pequeno, então ele queria uma mulher bem pequenininha, tá entendendo? E cuidado com o namorado, que tem namorado que não faz nada com você, só faz deformar você, é, só faz deformar você, seu cabelo é horrível, sua bunda é torta, seus peitos é um grande ou outro pequeno, acaba com a mulher, aí a mulher fica, deforma gente, deforma, você é gordo, você é feio, você é um idiota, aí, você tá com o coração aberto, que quem ama tá com o coração aberto, deforma, tá entendendo? Aí você tem que corrigir, às vezes é um ciúme, às vezes é um gosto, não gosto, porque tem gente que diz, bem, eu gosto e não gosto, depende da situação, como é a situação, mas tem gente que diz, eu não gosto, eu não gosto, rapaz, tem um carro branco ali pra vender pra você, eu não gosto de carro branco, tudo bem, você é livre, mas o carro tá barato, tá com motor bom, dá pra dar uma olhadinha? Ah é, vamos ver, né? Ah, é um Corolla branco, ah, entendeu como é a coisa? Esse negócio, ah, eu não gosto, eu gosto, depende, depende, então essas deformações, só quem sabe é você e eu, seus defeitos, só quem sabe é Deus e você, né? E quem sonha muito com deformação, zumbi, ou cara deformada, uma sobrancelha maior, um nariz maior, rosto deformado, significa deformações, no plano emocional, tem homem que deforma no plano emocional também, sim, tem homem que deforma no plano emocional, tem homem que não arruma mais mulher, eu tratei de um cara, que ele é um empresário de, de, de força, né? É, empresário que tem muita força financeira, ele é muito inteligente, mas ele arrumou uma mulher, que foi embora com outro, né? Aí ele brigando com ela, ela disse, você não é homem para mim, você não é um homem, e ele não toquindo na cabeça, é, ele botou aquilo na cabeça, que ele não era homem para uma mulher, aí ele não quis mais mulher, né? E deu um trabalho danado, aí a mãe dele chegou para mim e disse, Jô Ius, é, eu sou espírita, eu não sou crente, mas eu sei que você trabalha com libertação, eu acredito muito em Deus, ajuda meu filho, era o que eu queria. Aí eu disse, agora eu estou legalizado, né? Agora eu estou legalizado. Aí comecei a chegar para ele, aí eu disse, pai, a casa está muito surra, porque você precisa de uma empregada, uma empregada é, é, rapaz, arruma uma menininha do sítio, assim, que não sabe de nada, porque ela é uma menininha do sítio, ela não sabe de nada, as bichinhas. Aí ele arrumou a menininha, né, do sítio, que não sabia de nada, aí ficou por ali, aí como a menina morava no sítio, aí não podia ir para casa, porque era muito escura, tinha um lobisombo no meio do caminho, aí começou a dormir lá, eita, aí quando ele me disse, aí, pastor, ó, o seguinte, a bichinha fica aí, ela fica num quarto, eu fico no outro, eu digo certo, porta de quarto não se abre não, é, ela fica num quarto, ela está certa, irmão, está bom, aí, ela, coitada, ela lá no sítio da Baixa da Égua, aí, ela fica aqui, ela deixa para ir no final de semana, ó, hum, aí depois ele chegou e disse, é, para ela não gastar dinheiro, ir para casa no final de semana, ela está ficando direto aqui, ó, yes, yes, hum, e casou, e essa menina, hoje é uma empresária também, toda desenrolada, a filha dele é a coisa mais linda do mundo, né, mais linda do mundo, a coisa mais linda do mundo, quando eu vi a filha dele, eu falei, ó, que maravilha, né, que eu passei muitos anos sem ver, é, e a mulher toda desenrolada, toda, ou seja, deu certo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus, então, assim, às vezes, essa deformação, que o sonho com o rosto deformado, ou com o zumbi, mostra, às vezes não é da gente, às vezes que colocaram na gente, e às vezes é da gente mesmo, da família da gente, né, a família tem uma tortura, e a gente segue a família, né, que bom que deu certo, deu certíssimo, isso vai para mais de 25 anos, de relacionamentos, graças a Deus, né, ele é um bom homem, ela é uma boa mulher, e agora uma boa mãe, uma ótima mãe, né, e a menina nasceu fabricada pelos deuses, a coisa mais linda do mundo, né, não a menina, não, porque já é uma mulher, já de 20 e poucos anos, né, mas aí, graças a Deus, deu certo, né, o importante é dar certo, né, gente, né, o importante é dar certo, você, a igreja tem que intervir para quebrar isso, quebrar isso aí, né, se a pessoa teve um sonho, às vezes o sonho está revelando algo fora e algo dentro de nós, mas a gente não aceita, né, é, e você tem que lutar contra os zumbis, um dos sonhos que eu nunca esqueci, foi jovem, ainda jovem, né, um dia eu estava sonhando, e eu subi um monte, um monte em cima tem um tipo de uma planície, eu subia no monte, aí quando eu subia no monte, eu olhava lá para baixo, rapaz, era tanto zumbi, eram seres diferentes, eram seres de braço grande, de cabeça grande, parece com aqueles caras, é, que faz propaganda do banco, né, não tem, aqueles caras de um olho só, cabeça grande, corpo pequeno, eu olhei, era tanto monstro, e eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eita, que monstro, aí pronto, aí eu me desesperei no sonho, esses caras vão me pegar, aí eu fiz, Jesus, tenha misericórdia de mim, aí brilhou, uma espada parecida com aquela espada do Kona, o Bárbaro, não tem aquela espada Kona, o Bárbaro, aí aquela espada veio, fez um S assim, e pra, na minha mão, a espada grande, a folha grande da espada, aí eu olhei para os bichos, os bichos, os bichos, os bichos, pra cima de mim, aí eu, aaaaaaah, e você ia cortar, mas rapaz, eu cortei monstro a noite todinha, eram os bichos vinhos, a cabeça deles, o bicho dele abria, os braços dele caia, tem a deles com dois braços, eu tchum, tem a deles com cinco pernas, eu tchá, tem a deles com a cabeça grande, eu tchó, e eu gritando, era, ai meu Deus, parece que foi tão real isso, tão real, aí quando, amanheci no dia, quando eu olhei, tinha milhares de monstros mortos, todos cortados, destruídos, aí eu olhei assim, a espada quase estava suja, a gente chama melada, estava melada, suja, pingando, e eu com a espada na mão, a mão segurando forte, aí eu olhei, tudo morto, tudo destruído, aí eu olhei assim para o céu, aí botei a espada assim, e fiz, aaaaaa, e eu acordei gritando, acordei, aaaaaa, aaaaaa, aí minha mãe fez, ô Joé, esse menino está ficando doido, depois ficou crente, foi? Aí meu pai, o que está vendo, olha isso, e eu, aaaaaa, acordei gritando, eu nunca esqueci desse sonho, depois desse sonho, eu tive grandes vitórias, uma atrás da outra, pra, pra, fui avançando, eram estes monstros, que não deixavam eu viver, você está entendendo? então, vença os seus monstros, vença os seus zumbis, os demônios que te perseguem, e você vai viver, porque eles vieram roubar, matar e destruir, mas Jesus veio trazer vida, e vida com abundância, não adianta a gente ficar negando, ai, não tem, isso não acontece comigo, eu não sou assim, tem que mudar, mudou muita coisa, meus pensamentos mudaram, né, estrelas mudam de lugar, chegam mais perto, só pra ver, oxi, tá até romântico, então, é, foi maravilhoso, aquele sonho foi algo transcendente, né, então sonhou com zumbi, ou com o rosto deformado, tem que, lutar contra os demônios de fora, e de dentro também, tá bom? O que é que você acha disso? Quem acha alguma coisa, diga agora, olha, se você colocar assim, sonhar com zumbi, Joilson de Assis, sonhar com zumbi, Joilson de Assis, vai aparecer três vídeos, vou mostrar aqui pra você, ó, eu vou ensinar pra você, como se canta o baião, ó, preste atenção, tá, ó, sonhar, sonhar, com zumbi, Joilson de Assis, ó, sonhar com zumbi, Joilson de Assis, sonhar com zumbi, perseguindo ou sendo perseguida, hum, é seis meses atrás, sonhar com zumbi, perseguindo, significa, ó, sonhar com zumbi, três vídeos, quatro vídeos, sonhar com mortos, ou com mortos vivos, é, tá vendo? Tem vídeo aqui de cinco anos, falando sobre zumbi, tá bom? Qualquer sonho que você tiver, né, você, é, dá uma olhadinha lá, tá? Sonhar com isso, Joilson de Assis, você, é, vai me dar a oportunidade de falar alguma coisa, quem sabe não encaixe com aquilo que você está procurando, hã? É, o mal existe, o mal existe, tá? E nós temos que vencer, porque muitos deles querem reter a nossa força, eles querem impedir de você viver, mas Jesus disse, eu vim pra que você tenha vida e vida com abundância, assim. Então,